Música Alô, devoto! Seja bem-vindo a mais uma edição desse nosso programa especial. A nossa gratidão por você nos permitir todos os dias entrar no conforto do seu lar e comunicar para você tudo o que nós realizamos nas nossas obras de evangelização. Seja bem-vindo a mais um Alô, devoto! Que gratidão poder falar com você, nosso devoto evangelizador. Olha, nosso devoto evangelizador e você que nos acompanha nesse momento pela TV das bênçãos do Pai. Eu gostaria de manifestar a você a nossa gratidão. Nós, de todos os membros aqui da Nova AFIP, da Associação Filhos e Filhas do Pai Eterno, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, dos membros da Congregação do Santíssimo Redentor Província de Goiás, dos colaboradores da nossa TV. A nossa gratidão por você confiar no nosso trabalho, por você continuar mensalmente contribuindo conosco nas nossas obras de evangelização. Saiba que a sua confiança para nós é sinal de credibilidade e que nós possamos sempre permanecer unidos como uma família, a família dos devotos evangelizadores do Divino Pai Eterno. Nós transmitimos o amor do Pai Eterno até você, aí na sua casa, e você nos retribui com a sua oração e com a sua contribuição generosa. E tudo isso permite com que nós façamos com que o amor do Pai Eterno chegue a muitos lares do nosso Brasil. Nós contamos muito com a sua colaboração, por isso torne-se parte da família dos devotos evangelizadores do Divino Pai Eterno. Ligue para a gente o nosso número 62-3506-9800. Lembrando que esse número é o WhatsApp e conta com uma atendente virtual, que é a Ângela, que estará pronta para receber você, assim como os nossos atendentes do Call Center, que estarão prontos para encaminhar você para os nossos mais diversos departamentos. A nossa gratidão, querido devoto evangelizador. E hoje quem nos ajuda a contar um pouquinho do seu trabalho, como editor de vídeo, é o Fernando. Fernando, obrigado por conversar com o Alô Devoto hoje, estar aqui no seu local de trabalho nos recebendo. Obrigado ao senhor, seja a todos muito bem-vindos à nossa ilha de edição, o nosso local de trabalho. A gente fala que aqui a mágica acontece. Para nós é sempre um prazer no Alô Devoto mostrar o trabalho de cada um dos colaboradores aqui da TV. Para, ao mesmo tempo que a gente presta transparência para o nosso devoto, a gente mostra como que tudo aquilo chega com muita qualidade na TV, no lar dele, para ele assistir com muito conforto. E a edição também é um papel fundamental nesse trabalho. Sim. A edição de imagens, ela é a ponta do trabalho, né? Desde o momento que o senhor sai à rua, capta aquelas imagens, as sonoras. A edição de imagens aqui a gente fala que é a ponta, a gente é a saída, é daqui para o ar. Daqui vai para o ar, a gente manda. Então aqui, assim, é o lugar que a gente dá o último retoque, faz o carácter, coloca a trilha. Então aqui é um lugar muito importante, assim, de muita responsabilidade. E a gente também fica muito satisfeito de estar trabalhando com os devotos e levando o nosso melhor também na nossa profissão. Agora, Fernando, aqui no seu local de trabalho, a gente, uma outra vez, em uma entrevista com o responsável pela parte da edição, ele nos disse e nos explicou que existem diferenças nas equipes de edição. Aqui, particularmente, na sua ilha de edição, qual que é o trabalho de vocês e com quantos colaboradores essa parte aqui da ilha de edição conta? Aqui a gente trata da parte de chamadas, eu sou editor da programação. Aí a gente fala, o que é chamada? A chamada é quando a gente chama o devoto para a nossa programação, para falar para ele, para explicar para ele que hora que é a hora da missa que ele quer assistir, a hora que é a hora da novena. Então a gente faz uma chamada, marcando os horários. Também a gente faz com a nossa equipe as chamadas institucionais. O institucional, ele é um VT, o nosso horário de brilho é o bloco comercial. Ele é um VT, o institucional é um VT que tem alcance social. Por exemplo, esse ano nós tivemos a campanha do câncer de mama, a conscientização do câncer de mama, o novembro azul, que é o câncer de próstata. Nós fizemos um VT muito divertido do dia das crianças. A gente entra também na parte de as chamadas das missas, sabe? Todo momento do bloco comercial é a nossa equipe que faz a edição, coordenada pelo Andrei e Renato. Tenho eu como editor, o Fernando, o Everton, que é o meu colega, e o Alexandre também. Agora, Fernando, eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Como editor, principalmente trabalhando numa TV confessional, numa TV católica, há requisitos, há critérios que você tem que levar em consideração na hora de editar algum material, se falando em, se tratando de TV confessional, de TV religiosa? Sim, sim. Nós temos um, precisamos sim ter um zelo muito maior, porque nós estamos levando, professando também de uma forma ou de outra a fé ao Divino Pai Eterno. E a gente tem que ter um cuidado, sim, ao mostrar a devoção, levar a devoção, o caminho do devoto, para as pessoas poderem assistir. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, sim, ao que mostrar, ao que poder falar. E, lógico, sempre coordenados. Nós temos os diretores, os gerentes de programação que assistem e aprovam os VTs que saem da ilha. Muito bacana. Fernando, você teria uma mensagem para deixar para o nosso devoto evangelizador? É, do seu trabalho, convidando ele a continuar assistindo a nossa programação, vendo o trabalho de tantos colaboradores que se envolvem, para fazer com que tudo chegue com qualidade na casa do nosso devoto. É, tenho sim. A gente quer agradecer a confiança de vocês com a gente, sabe? A gente quer falar que aqui na TV Pai Eterno, a gente está sempre tentando levar sempre o melhor para vocês. Uma TV que mostra a devoção do Divino Pai Eterno, que mostra o carinho, o carinho das pessoas com essa devoção. Então, assim, um ótimo ano novo para todo mundo, nesse ano que está caminhando. Que o Divino Pai Eterno abençoe a gente nessa caminhada que vai se alongar agora para esse ano. Que tempos melhores venham. E obrigado a todos e a gente vai estar sempre aqui para levar o melhor. Fernando, muito obrigado por receber o trabalho, contar um pouquinho da sua rotina. E, ao mesmo tempo, a nossa gratidão, né? Por vocês se disponibilizar a contar, tirar um pedacinho do tempo de trabalho de vocês aqui, colaboradores da TV, para contar um pouquinho do trabalho de vocês. O prazer foi todo meu. Seja sempre bem-vindo. Parabéns, senhor, pelo programa. Obrigado. Um abraço para você, Fernando, e bom trabalho. E você, nosso devoto evangelizador, que acompanha os materiais que todos os nossos colaboradores fazem com muito carinho e devoção, até a sua casa, você que acompanha diretamente do seu lar, é convidado a sempre rezar pelos nossos colaboradores, e permanecer sempre ligado na programação da TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. A nossa gratidão a você, por fazer e permitir e nos ajudar, fazendo com que a TV alcance cada vez mais lares no nosso país, através da sua contribuição e também da sua oração. E com muita alegria, nós queremos compartilhar com você que nos assiste, mais um testemunho enviado pelos nossos devotos evangelizadores. O de hoje vem da dona Elisete Gonçalves, que é da cidade de Campinas, estado de São Paulo. E ela conta o seguinte no seu relato. E a nossa senhora do perpétuo socorro deu tudo certo. Sempre recebo graças infinitas. Rogo ao Pai e Ele sempre nos atende. Obrigada, Pai Eterno. Amém. Elisete, muito obrigado por compartilhar conosco o seu testemunho de fé, dessa graça que a sua filha recebeu, fruto da sua oração. E se você também deseja fazer como Elisete, enviar para nós o seu testemunho, para que ele seja lido e compartilhado aqui no Alô Devoto, escreva para nós e nos encaminhe por e-mail. O nosso endereço é o alodevoto.tvpaieterno.com.br E nós encerramos mais uma edição do Alô Devoto, apresentando ao Pai Eterno as nossas intenções. Mas antes queremos compartilhar também ao nosso Deus as intenções enviadas pelos nossos devotos evangelizadores. A primeira vem da dona Maria Flausina, que é da cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais. Ela pede oração por ela, por seus familiares. Nós recebemos também as intenções do Alair, que é da cidade de Venda Nova do Imigrante, estado do Espírito Santo. Ele escreve o seguinte, Peço oração pela minha saúde e paz na minha família. Peço por todos os que precisam de oração. Peço pelo anjo da guarda dos meus netos. Peço por todas as almas de parentes e amigos e por aqueles que não conheci que estão no purgatório. Nós recebemos também as intenções da Eleusa, que é da cidade de Goiânia, capital de Goiás. Ela agradece ao Divino Pai Eterno pela vida, pelas bênçãos e graças recebidas por ela e também pelos seus familiares. Obrigado a vocês que nos enviaram e compartilharam conosco as suas intenções, que vocês sempre nos enviam pela carta mensal. É uma alegria para nós lê-las aqui no Alô Devoto e rezar ao nosso Deus, o Divino Pai Eterno, pedindo para que Ele nos devolva essas intenções na forma de graças e bênçãos. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, nós pedimos a graça da vossa bênção, luz e proteção a todos os nossos devotos evangelizadores, essa gente de fé que contribui conosco pela oração e também pela devolução de forma tão generosa daquilo que é fruto do suor do trabalho de todas essas pessoas. Nós nos agradecemos, Deus de amor e bondade, por tantas vidas que são restauradas, por saúdes recuperadas, por enfermos que alcançam a graça da vida nova, por todos os familiares onde reina a vossa paz, por todos os lares que encontram a fraternidade e o carinho, por todos os trabalhadores que conseguem de todos os dias força para tirar do seu trabalho o sustento de tantos lares. Por tudo isso, nós vos manifestamos a nossa gratidão, mas pedimos mais uma vez a vossa bênção sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido devoto evangelizador, a nossa gratidão por você nos acompanhar mais uma vez deste nosso programa de prestação de contas. A nossa gratidão, carinho e abraço. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto